E o canal tá fluindo, tamo batendo 8 mil inscritos, muitos desacreditaram de mim, tamo batendo 8 mil inscritos galera Sabe o que é 8 mil inscritos? Pra mim é muita coisa velho, é muita coisa porque é uma trajetória velho Tipo gigante pra você conquistar 8 mil pessoas assistindo o seu canal, tá ligado? É difícil mano, é difícil, nada é fácil, tá ligado? Salve galera, fui mesmo total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo E dessa vez galera, tamo começando aquele vídeo pesado mano, vamos dar aquele rolê de polo E dessa vez eu vou colocar algumas músicas no polo, a gente vai curtir aquele musicão no polo Vamos fazer aquele vídeo pesado que faz tempo aí que a gente não coloca uma música no polo, que não coloca alguma coisa Eu vou colocar umas que não tem copyright, só pra dar aquela curtida, porque eu não gosto de colocar vídeo que tem copyright no meu canal Então é isso aí galera, o poleiro tá aqui atrás mano, o poleiro tá monstro, tá monstro Último vídeo eu postei que eu deixei o polo, estilo drift mano, o que que eu fiz no polo? Tem a campana de vermelho, o pneuzinho ficou monstro mano, ó como vocês podem ver, tá ligado? O poleiro tá aqui galera, tá filézão Aí ali dentro ali, como que tá? A chave, aquele automatizante ali, é monstro né velho Tipo, o estilinho americano, a maior chave, dá um estilão no carro E é isso aí galera, vamos pro vídeo, espero que vocês curtam mano, esse vídeo vai vir pesado Vamos compartilhar, vamos se inscrever no canal, ativar o sininho Compartilhar pra geral mano, que tem vídeo quase todo dia Então galera, bora pra esse vídeo que vai vir pesado Vamos pro carro vlog, espero que vocês curtam, é nóis Salve galera, tamo aqui no carro vlog pesadão mano Olha o painelzinho chave tio, olha que rolê monstro Tamo aqui, mais um carro vlog pesadão Já tamo com as músicas do NCS ali tio, tá ligado? Musiqueira pesada Só os batidão pai E galera, tamo aí com mais um vídeo Espero que vocês curtam, mais um carro vlog com um sonzinho estralando Pra quem não sabe esse som é pro youtube Já vem no carro já, já vem do som original Sonzinho é tudo original e bate pra caramba Chegou esse bate tio Só pedrada pai Ó, se liga tio Só pedrada pai É louco mano Ó, da hora galera, da hora Parece que é uma vlog estralando Tio no canal Mas vamos aqui no NCS, essas músicas sem copyright Eu não gosto de postar vídeos sem copyright no canal, eu não gosto Então eu gosto de postar sem Pra não dar direito a autorar esses bagulho, tá ligado? E é isso aí mano, tamo com mais um vídeo Espero que vocês curtam aí Vamos compartilhar galera, compartilha pra geral mano Tamo quase batendo 8 mil inscritos no canal mano Eu lembro que esses dias muitos me falaram assim Ah, você... Uns tempo atrás muitos me falaram Mano, você não vai chegar nem a mil inscritos Tamo indo pra 8 mil velho É sem palavras galera, tá ligado? Acontece de uma hora pra outra assim velho Tá ligado? Muitos desacreditam em você agora Mas lá na frente velho É, você vai dar seu melhor Eu sei disso Assim como eu Dei o meu melhor velho Muitos me falaram que eu não ia chegar nem a mil velho Eu to batendo 8 Tá ligado? A vida é roda gigante mano Você não pode desacreditar das pessoas Porque todo mundo tem potencial velho Se você quer realizar alguma coisa Vai em frente que você consegue Muitos me falaram que eu não ia conseguir bater Mil inscritos Tamo batendo 8 velho O parador sempre vai ter na caminhada Tá ligado? As pessoas que desacreditam em você Só que você não pode desacreditar velho Nunca Vai pra cima Ó a musiquinha pesada também Fala aí galera O solezinho tá morto ultimamente Tem umas galera que tá curtindo os vídeos pra caramba aí Tá deixando comentário Obrigado a todos De coração mesmo Pela apoio que vocês estão dando aí Pela força Pelo empenho Pela motivação Você é louco tio Nada disso aqui Nada disso aqui teria acontecido Se não fosse vocês Tá ligado? Eu não teria trazido vídeo Não tava trazendo vídeo Da minha trajetória Não tava fazendo carro-vlog Se não fosse vocês Tá ligado? Então isso aí me motiva pra caramba Pra mudar meu carro Trazer vídeo novo Sempre no canal Nada de coração Pela apoio de todos mano Só pedrada tio Só pedrada É louco pai A câmera escapou aqui velho Uma aqui mano A câmera tinha que escapada no suporte Fica crocando Só musiquinha pesada hein galera Fala aí Mano Nem acredito que eu tô batendo Quase de 8 mil inscritos velho Falta pouco Falta 20 inscritos Com 8 mil velho Isso é louco tio É sem palavras Tudo isso aí que tá acontecendo Tá ligado? Só tenho a falar mano Que 2019 Entrou com muita conquista velho Eu realizei muita coisa Tá ligado? Muito sonho Que eu tô realizando Primeiramente Comprei meu carro né Pra quem não sabe Tava na rua Ó tiozão Tiozão também me motivou pra caramba A começar meus vídeos Tá ligado? Você é louco velho Sem palavras Vamos colocar aqui ó Isso aqui mano Motivou eu a gravar meus vídeos Tá ligado? Tiozão da Hornet Assistia bastante Salve Salve Bom Você é louco tiozão Negócio é moço né galera Fala aí Tudo começou do tiozão mano Ele que me motivou a gravar meus vídeos Tá ligado? Acho que muitos aí assistiram tiozão Os motovogs de hoje em dia Leonardo Garcia Mike Acho que tudo foi inspiração do tiozão Tá ligado? Ele que deu tudo essa motivação pra gente mano Você é louco? Chave né Fala aí Colocou uma musiquinha monstra aqui Vamos ver se essa aqui é a chave Vou colocar essa aqui ó Mas aqui é a chave Daquele rolê monstra Espero que vocês curtam mano Só tá entrando o vídeo monstra ultimamente no canal hein galera Fala aí pra vocês Só os bagulho e bom Só pedrada pai Mano ultimamente tá acontecendo muitas realizações 2019 entrou com tipo assim com o pé direito tá ligado? Aconteceu muitas e muitas coisas boas Você é louco cara Eu nem conto pra vocês mano Acho que muitos que estão acompanhando minha trajetória sabem aí Que aconteceu muitas coisas boas Lembra de quando eu entregava currículo pra caramba Desanimado com boiaginho Com 10 conto de álcool Sempre desmotivado velho Daquela desmotivação E sempre tentando motivar alguém no canal Fazendo vídeo Nunca desistindo tá ligado? E hoje em dia aí entrou 2019 assim tá ligado? Muitas conquistas Conquistei meu carro Meu Polo Sedan 2008 A vista Consegui ajuntar o dinheiro Comprei a vista Comprei meu iPhone tá ligado? Comprei meu iPhone Também Também entrou com muitas realizações Sem palavras Consegui emprego Tô dois anos trabalhando E o canal tá fluindo Tamo batendo 8 mil inscritos Muitos desacreditaram de mim Tamo batendo 8 mil inscritos Sabe o que é 8 mil inscritos? Pra mim é muita coisa velho É muita coisa Porque é uma trajetória velho Tipo gigante pra você conquistar 8 mil pessoas Assistindo o seu canal Tá ligado? É difícil mano É difícil Nada é fácil Tá ligado? Mas se você acreditar Você consegue também Assim como eu consegui 8 mil inscritos mano Jamais imaginei velho Eu não vejo a hora de bater 10 15 E assim adiante Bater os 100 mil inscritos Consegui a placa Eu não vou parar Vou estralar nos vídeos sempre Vocês me motivando É isso aí que eu preciso Então eu não vou parar nunca Vou sempre trazer vídeos novos Sempre trazendo conteúdo bom E é isso aí mano Obrigado a todos De coração 8 mil inscritos Estamos chegando mano Você é louco velho Jamais sonhei mano Jamais Eu não lembro Parece que foi esses dias Que eu comecei a fazer vídeo Tava com 500 inscritos lá Desanimado E olha agora velho Vou colocar Você é louco É sem palavras Cada coisa que tá acontecendo Tá ligado? Sem palavras mano Olha essa musiquinha da Arábia Vai ter uma batidão mano Tem umas pedrada pai Qualquer dia a gente vai pegar uma pistinha com foaleira Fazer uns vídeos em monstro Na pista Tá ligado? Olha só pedrada pai Vamos precisar mais com o Pro também velho Com o Sonho também Isso é louco velho Sem palavras pra tudo isso Tá ligado? E é isso aí galera Vamos que vamos Espero que vocês tenham curtido os vídeos Estão entrando no canal aí Demorou? É nóis mano Vamos que vamos Tamo junto É nóis Fui obrigado pelo apoio de todos Compartilha galera Compartilha pra todo mundo Pra geral tá ligado? Porque isso aí apoia a gente pra caramba aí no canal Demorou? É nóis mano Vamos que vamos Tamo junto Obrigado pelo apoio É nóis Sempre nessa caminhada Tamo batendo 8 mil inscritos Cê é louco Eu acho que é hora que eu postar outro vídeo Eu já bati 8 mil Mano Muito obrigado a todos De coração Sem palavras velho Tamo junto É nóis E Vui mano Tchau Tchau